Agora eu tenho um recado muito importante para passar para você que já acorda cansado e com dores no corpo. Isso não é legal, não é mesmo? Mas você precisa conhecer sim o colchão da HyFlex, desenvolvido por médicos especialistas para cuidar da sua saúde enquanto você está dormindo. Presta atenção então agora no recado que o Valdir Flores tem para nós. Isso mesmo, Ariane. Muito obrigado. Vamos falar do colchão da HyFlex, o móvel mais importante da nossa casa. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Hoje no Brasil nós temos mais de 240 marcas de colchões. Colchões bons, mas tem um colchão que é funcional. Sabe por que o colchão da HyFlex é funcional? Porque ele funciona. Ele tem oito tratamentos de saúde para cuidar da nossa saúde enquanto nós estamos dormindo. Então você que tem dores nas costas, você precisa conhecer a densidade progressiva. Ela vai alinhar a sua coluna de maneira natural. Você vai acordar muito mais disposto para encarar os desafios do dia a dia. E você que tem aquelas dores nas pernas, inchaço, fadiga, câimbras, você precisa conhecer o infravermelho longo que é acoplado no colchão. Vai fazer um tratamento de saúde, cuidar de toda a circulação sanguínea. Você que tem sinusite, rinite, bronquite, nós temos um tratamento antiáculo impregnado na espuma. Repele o áculo, mantém o áculo até um metro e meio de distância. Aí o áculo não vem no colchão, ele vai para outro lugar. E você não dorme com o inimigo. E você, mulher, sabia que uma em cada três mulheres, elas têm insônia? É, porque a mulher cuida dos afazeres da casa, dos filhos, cuida do marido, né? O que dá mais trabalho. Aí chega a noite, na hora que deita, fica virando de um lado e para o outro. Para isso, a Hyflex criou a vibromassagem. A vibromassagem são motores colocados dentro do colchão que relaxam a musculatura e induzem ao sono profundo. Tanto você que demora para dormir, quanto você que dorme um pouco, acorda duas, três vezes durante a noite. Você liga a vibromassagem, vai relaxando a musculatura, você dorme naturalmente e o programa desliga sozinho este controle remoto que está aqui na minha mão. Presta bastante atenção, porque com todos esses tratamentos, você pode pensar assim, poxa, Valdir, Ariane, mas quanto custa esse produto? E a logística da Hyflex é tão inteligente quanto as terapias, porque a logística permite que o colchão saia da fábrica diretamente para a sua casa. Não tem intermediário, não tem atacadista, não tem loja em shopping. Por isso que uma pessoa, pessoa, um aposentado, por exemplo, que recebe um salário mínimo, tem um orçamento que cabe no seu bolso. Ah, eu tenho tanto para dar de entrada. Nós temos um orçamento que cabe no seu bolso. Ah, eu não tenho entrada. Nós temos um orçamento que cabe no seu bolso, direto da fábrica para a sua casa. Preço de colchão comum. Tome uma atitude, pegue o telefone e ligue agora. DDD11, aqui em São Paulo, 4858-0979. Esse é o telefone da Hyflex, o seu próximo colchão. Eu que agradeço, Valdir. Viu só? Não sofra mais, durma bem todos os dias. Já pensou você ir dormir e acordar sendo massageado todos os dias? Isso é tecnologia. Peço o seu agora. Ligue no DDD11, telefone 4858-0979 e conheça o melhor colchão do Brasil. É Hyflex, pode ter certeza. E no Papo Café e Negócio de hoje, recebemos um convidado diferenciado. Ele é empresário e especialista em finanças. Um gênio do assunto que vai falar sobre três temas. Você fugir das dívidas, como ter outras fontes de renda e por que saber onde investir. Vamos falar agora com Katson Takita. Seja muito bem-vindo. Uma honra te receber, viu, Katson? Agora é assim, né? Ah, é o japonês é o Rai, né? Rai. Fica à vontade, Katson. Dá licença. Katson, vamos lá. Eu acho que estamos num momento muito propício, né? Inclusive, nós, brasileiros, estamos falando muito sobre educação financeira, sobre essas transformações. Estamos mais atentos a isso. E o programa Temperando o Papo, indiscutivelmente, fala muito sobre isso. Inclusive, aqui, porque hoje vamos falar sobre Papo Café e Negócio. E nesse Papo Café e Negócio de hoje, me responda já. Como fugir das dívidas? Normalmente, as pessoas que fazem dívidas, né? Falta controle, falta inteligência emocional. No mundo que a gente vive hoje, as oportunidades são muitas. São muitas oportunidades. Você vai, por exemplo, num showroom de um empreendimento, lá tem oportunidade de você fazer uma dívida, porque você tem hoje financiamentos muito fáceis, créditos facilitados. Os bancos estão querendo realmente que as pessoas tenham seus produtos. E um dos produtos do banco é realmente o crédito. Quando você vai num comércio, numa loja, por exemplo, essas lojas grandes de decoração, ou até mesmo lojas de eletrônicos, tem muitas oportunidades. Às vezes, a pessoa não está nem precisando daquilo que ela enxerga, né? E aí... Mas o vendedor foi bom. O vendedor é bom. É, a gente trabalha com vendas, né? Então, nós sabemos como é, como que funcionam as técnicas de venda. Então, a venda sempre é emocional. Tem que pegar nessa questão emocional para a pessoa tomar uma decisão e adquirir alguma coisa. Então, como tem muitas oportunidades hoje, você, não só nas lojas, com a pandemia, as pessoas não tiveram tanto acesso ao comércio, porém... É, ao comércio físico. Físico, exatamente. Ao comércio físico, porém, as propostas são inúmeras na internet. E na internet, você está escondido ali, você está sem... Muitas vezes, ali, com o tempo ocioso, né? Com a pandemia, principalmente, com esse tempo ocioso, aí você, de repente, tem um limite alto, não tem o cartão de crédito, aí você está ansiosa, a pessoa está, de repente, ansiosa, com um nível de ansiedade muito grande. Sozinho, solitário. Sozinho, solitário. Exatamente. Aí parece que é igual aqueles... Sabe aqueles filmes engraçados que a gente vê? Você que está aí engordando, triste, parece que a pessoa vai lá e joga uma ferida no que você está sentindo e te pesca, né? Exatamente. E traz pra você. Você que está... São várias técnicas, inclusive, de venda, né? Exatamente. Tem muitas técnicas. Então, o que que acontece? A pessoa que não tem controle emocional. Se ela não tem controle emocional, nesse momento, ela acaba tomando uma decisão, né? Essa decisão é uma decisão inconsciente e aí essa decisão inconsciente faz a pessoa, de repente, assumir um compromisso e acabar fazendo uma dívida. Se a pessoa compra a vista lá e não está fazendo... Aquele dinheiro não vai. É um dinheiro que ela já tem destinado para aquilo e não tem problema nenhum. Aí é emocional e positiva, porque ela se programou para isso mesmo, né? Exatamente. Agora, a pessoa que não tem o planejamento, que não tem disciplina, porque aí entra a questão da disciplina também. Eu me planejei, por exemplo, para gastar, vamos imaginar aí, 300 reais dentro de um mês com, sei lá, com besteiras, por exemplo. Então, eu não posso extrapolar... Lazer. Lazer, exatamente. Então, eu não posso extrapolar esses 300 reais. Quando aparece uma oportunidade, por mais que essa oportunidade, ela seja muito atraente, o grande problema é que a maioria das pessoas elas começam a pensar no valor da parcela e não no que ela vai pagar no total. Quando ela pensa no valor... Exatamente. Ela fala assim, nossa, é 300 reais ou 199 reais ou 99 reais, 59 reais é pouco. Só que são 12 parcelas de 59 reais, 24 parcelas de 199, quando você vai numa loja de eletrônico ou numa loja de imóveis, por exemplo, 24 parcelas de não sei quanto. Então, a pessoa, ela não faz a conta do total. Qual vai ser o total que ela vai pagar? O quanto ela está pagando de juros? Você entendeu? Então, ela acaba entrando nessa questão emocional, é a oportunidade de antecipar de repente um sonho. Ela está... O objetivo dela, por exemplo, é trocar cozinha e aparece uma oportunidade. E aí, ela quer antecipar esse sonho e é nessa antecipação que as pessoas acabam caindo numa verdadeira armadilha. Sim. Então, a dica que eu dou para a pessoa não cair nessas armadilhas... Armadilha não é que o comércio está fazendo uma armadilha com as pessoas. Não é isso. Mas a própria pessoa está fazendo uma armadilha para ela mesma. Claro. Porque, assim, o mal não é em você comprar algo. Muito pelo contrário. É gostoso. A gente trabalha para ter esse prazer. Sim, com certeza. De comprar coisas que a gente gosta. Viagens, lazer, produtos, etc. A questão é quando passa do seu limite de orçamento. Às vezes você está gastando mais do que você ganha e aí, onde você entra com as dívidas. Ou também não está preparado para, de repente, ficar sem emprego, ficar sem uma fonte de renda. É. O famoso colchão financeiro, né? Que muita gente não sabe o que é. Eu, durante muito tempo da minha vida também, eu fiquei... Eu era essa pessoa descontrolada até com carro. Às vezes eu gastava muito com carro. Eu queria equipar meu carro, eu queria ter um carro de última geração. Então, não tinha esse controle emocional. O que a pessoa precisa fazer? Primeiro ponto, ela fazer um planejamento. Eu quero planejar quanto que eu posso gastar por mês. Qual é o gasto? Que tipo de gasto também que é? Porque tem aquele gasto que é necessário. Agora, quanto que eu posso gastar por mês? A partir do momento que a pessoa determinou quanto eu posso gastar, com o que que eu vou gastar, quais são as prioridades, definir as prioridades. O grande problema não é quando... O grande problema não é gastar. Esse não é o problema. O problema é a pessoa. Ela se programar para alguma coisa e acabar extrapolando. Você entendeu? É fazer algo antes da hora. É extrapolar esse processo. Então, quando ela determina quanto que ela pode gastar, aí entra uma questão que é fundamental. O planejamento é extremamente importante, só que não adianta o planejamento sem disciplina. E aí entra o emocional mais uma vez. Entra o emocional mais uma vez. A disciplina. Às vezes tem aquela oportunidade, então você tem que ter esse controle emocional para você ter disciplina. Quando você tem disciplina, de você colocar para você, eu vou gastar só R$300 por mês, eu tenho R$300 de lazer. Esses R$300 eu não vou extrapolar. Se eu puder economizar, é melhor? Então, essa disciplina aí que é igual fazer dieta, por exemplo. Dieta, eu vivo constante dieta. Tem horas que você foge, sabe? Você fica lá 30 dias fazendo dieta. Um dia depois do pé na jaca. Um dia que você vai na casa do Costelinha, comer uma feijoada, aí o que acontece? Nesse dia extrapolou, já era. Aí acaba... Depois vem o arrependimento, né? É o que a pessoa faz. A ansiedade de ter alguma coisa, essa ansiedade é um lixo emocional, é uma expectativa muito alta. E aí, quando a pessoa tem aquilo, porque não teve controle, ela acaba vindo depois um outro sentimento, que é a frustração. Porque ela acaba... Quantas vezes, né pessoal? Não é meninos e meninos. Quantas oportunidades que você vai no chão. Acho que aqui todo mundo vai, que está no estúdio. Quem já cometeu um erro aí, compras excessivas? Nunca, Zaca. Nunca. Ah, eu ia falar, nossa, temos um ET aqui na minha frente. É verdade. Então, essa pessoa acaba gerando uma expectativa, expectativa alta, ansiedade alta, mas só que depois ela também acaba se arrependendo muito rápido. Aí vem a frustração. Isso não é só com as compras. E aí vai baixando até a autoestima, né cara? Exato. Não é só com as compras. Às vezes, é um negócio, a pessoa quer tanto aquele negócio e tal. Aí, nesse nível de ansiedade é muito alto, acaba... Quando consegue, não é aquilo que ela imaginava, aí vem o arrependimento, vem a frustração. E aí acaba trazendo uma outra emoção. Nesse caso, uma emoção extremamente negativa, que a pessoa depois acaba caindo num buraco muitas vezes. Muitas pessoas acabam realmente se afundando ainda mais. Claro, perfeito. Daqui a pouco a gente vai falar, gente, sobre ter outras fontes de renda, né? Como fazer isso. Mas só para a gente dar um exemplo aqui, claro, né? Porque todo mundo precisa de roupa, né? Todo mundo se veste aqui, todo mundo precisa de roupa. E você coloca o objeto aí que você sabe que você é fissurado, fissurado, não importa como. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui no Outlet, né? O Outlet, gente, é maravilhoso, né? Porque você tem, assim, inúmeras oportunidades. Tipo umas 100 lojas maravilhosas que você olha, os olhos brilham. Mas o legal é você ir focado. Qual que é o meu objetivo? Quero comprar um vestido? Quero comprar uma roupa? Quero comprar um sapato? Quero comprar... Eu sempre estou assim. Eu já vou focada no que eu quero. Por quê? Porque eu já passei por muitas vezes deu ir sem foco. Por quê? Porque tem várias possibilidades. Aí você vê uma roupa linda. Ah, era 500, está 99. Você fala, ah, está maravilhoso. Eu quero essa roupa de 99 porque está barato. Mas você precisa? Se não precisa, pô, tira da lista, entendeu? Então, aí que entra a emoção. O que é legal? O que eu faço? Eu coloco na minha mente, antes de eu ir num lugar que eu vou fazer compra, que eu sei que dá para extravasar, como o Catson falou, o que eu vou querer. E aí você começa a fazer perguntas para você, vai. Sim. Eu preciso mesmo disso? É interessante? É só por causa da promoção. Vou usar? Porque quantas coisas a gente tem em casa que a gente não usa, não é verdade? É verdade. Nunca usou, comprou pela emoção, está lá guardado, inclusive é uma boa dica para vender. É verdade. Aquilo que você não usa há mais de um ano, pode vender. Eu conheço pessoas que têm, às vezes, roupas, já está com etiqueta ainda, já está ali guardado há dois, três anos. Não sei se você conhece algumas pessoas assim, mas a gente conhece pessoas que a roupa está lá, dois, três anos, sem etiqueta. Mas, gente, eu estou sendo uma pessoa melhor, eu estou doando também, eu dou bastante roupa aí no ano. É, fazer doação, vender, de repente tem aquela peça que você não usa, você pode vender. Eu quero fazer um bazar para fazer doação. Faz um bazar. Exatamente. Aí já entra um outro ponto que é fundamental, que é a questão da renda extra. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, pode ser? Então, a gente vai para o intervalo rapidinho, não saia daí não, que daqui a pouco a gente volta com o Cádio Santaquita e Papo, Café e Negócio.